Olá, gatonas! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mais um vídeo de comprinhas, dessa vez minhas comprinhas do mês de novembro. Eu já vou pedir pra vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo, curtirem, comentarem, compartilharem com as amigas de vocês. É um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer. São produtos que eu mostro pra vocês, que eu compro porque eu gosto. Eu vivo fazendo resenha deles aqui também pra vocês. Então não deixem aí de falar se vocês têm esses produtos, se vocês querem ter, se vocês criaram coragem agora que vocês viram pra comprar. E bora lá pro vídeo. Eu vou mostrar primeiro pra vocês essa parte aqui que é de unhas, que eu ainda não tinha mostrado, eu acho, pra vocês, né, esses itens. Eu comprei em novembro esse esmalte da Hitz. Já era uma marca que eu conhecia de esmalte, mas eu ainda não tinha eu mesma comprado pra mim. Eu já tinha usado, por exemplo, minha irmã, eu já tinha comprado e gostava. E eles têm uns esmaltes bem diferentes. Esse daqui é o Abusada, da linha da Giovanna Antonelli. É um esmalte que tem bastante glitter, vocês já devem ter visto algum vídeo aqui que eu tava usando ele. E comprei também esse daqui, que é o esmalte concentração. É um esmalte verniz, que tem brilho e ele cuida e fortalece. Nas unhas, né, é um tom rosado que eu achei super bonito. Esse daqui eu ainda não passei. Mas esse daqui eu gostei muito também da durabilidade que teve nas unhas. Não sei se é porque tem bastante glitter, né, mas ele fixa bem. Gostei muito das duas cores. São estilos bem diferentes, né, porém, são estilos que eu gosto. Aí vamos pra parte de maquiagem. Comprei o primer da, quem disse, Berenice, o Instamatch. Ele é um primer que tem o efeito blur, né, que é aquele efeito Photoshop, que tira ali aquelas marquinhas, umas... Dá uma amenizada, né, deixa aquela pele mais lisinha instantaneamente. Ele mantém, ajuda a controlar um pouquinho a oleosidade, tira um pouquinho o efeito dos poros, linhas mais fininhas do rosto, né. Então, pra pele brasileira, gente, é sensacional. Quem tem aí a pele oleosa, uma pele mista, ele é bem legal pra ajudar tanto a base a durar mais, né. Não vai deixar a sua pele ficar chupando ali, sugando a base. E vai mantê-la sequinha por mais tempo. É um primer que eu já usei, já experimentei e gostei muito. Comprei... Ah, ele custa mais ou menos... Ele é R$55,90 e esses esmaltes custaram na faixa de R$4,50 cada um. Comprei esse corretivo, porque é o meu líquido. Ele tá acabando, ele é mais levinho, esse daqui dá uma cobertura maior. Ainda não abri. Ele é o corretivo mais claro da marca Technique, que é uma marca que eu gosto. E ele vem de um lado o corretivo e do outro lado a esponjinha, pra gente poder espalhar. Ele foi um corretivo que custou R$30 e poucos reais, não lembro exatamente quantos centavos direito. Comprei também essa paletinha de sombra, né. Você sabe que eu sou louca com paleta. Que tem umas cores bem diferentes, bem lindas. Ela já estou, assim, extremamente apaixonada com ela. É da marca I-Magic Professional Cosmetics. Ela é linda, desde a embalagem até as cores, né, gente. Não tem nem como discutir. Ela custou mais ou menos R$32,00 e R$33,00 com o frete junto. Mas na época ela tava um pouquinho mais barata. E o frete foi um pouquinho mais barato também. Chegou com 30 e poucos dias. Foi bem rapidinho. Acho que quando tem frete, né, acaba que é um pouco mais rápido. E comprei também o pincelzinho de esfumar da, quem disse, Berenice. Ele é um pincel de esfumar sombra, o côncavo. Como ele é maiorzinho, ele esfuma mais rápido, né, o côncavo. Não vai dar tanto essa marcação. Porém, ele faz muito bem eu esfumar um pincel que eu gosto muito. E ele tá aqui com 50% de desconto, porque eu comprei ele na Black Week. Assim como o Prime, ele entrou com 50% de desconto. A quem disse, Berenice faz umas promoções muito legais. Então eu aproveitei e comprei, porque os pincéis que eu tenho de esfumar são pincéis um pouquinho menores. Então você esfuma, mas você tem que ir subindo, né, o pincel pra perto da sobrancelha pra ir criando o efeito degradê. Com esse daqui é um pouquinho mais fácil. Então é um pincel que eu sou bem encantada com ele. Eu ainda nem abri, porém depois eu vou fazer vídeo usando ele. Vocês vão ver a diferença que faz na maquiagem. Eu comprei roupa íntima. Comprei da Mabuduá Lingerie. Que é esse daqui. Comprei dois conjuntos, né. Esse daqui que eu gosto muito. Eu gosto muito de coisa de poá. Esse é o sutiã. Essa é a calcinha. Gente, são lindos, super confortáveis. Essa é de algodão. É, com renda. E comprei esse que eu achei maravilhoso. Super delicado. Eu gosto muito de renda. Tenho gostado muito. Teve uma época que eu não gostava de rosa. Mas ultimamente tenho gostado muito desses tonzinhos mais clarinhos, rosados. A partezinha da frente é menor. E a de trás é maiorzinha. Não comprei, como vocês podem ver, um milhão de coisas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Não deixem de curtir, de comentar, de compartilhar com as amigas de vocês. Me falem aí se vocês querem resenha de algum desses produtos. Não deixem de entrar no Instagram da Mabuduá Lingerie. Vou deixar aí pra vocês verem. É minha irmã que vende. E são peças, assim, maravilhosas. Uma super qualidade. Eu espero que vocês entrem lá e que vocês gostem muito. Beijos mil pra vocês. E até o próximo vídeo.